Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, né? Graças a Deus. Gente, chega mais um vídeo aí para o nosso canal, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz uma galinha com batatas e cenoura. Olha gente, eu coloquei esse suporte aqui para ficar mais alto, para poder gravar melhor para vocês. Essa galinha tem uma granja aqui perto, né? O rapaz vem trazer em casa, olha que frango bonito, novinho, eu peço, aí ele traz, tá bom? E vou usar também um limão, aqui ó, espremei aqui dentro dessa água que eu já preparei aqui, para o vídeo não ficar tão longo, que eu quero mostrar preparando também, tá? Que é o primeiro passo. Então, vou utilizar todos os temperos que vocês estão vendo aqui, ó. Na hora que eu for temperar eu mostro para vocês. Mas de antemão eu quero mostrar aqui, ó, o temperinho baiano, que é esse tempero que a receita está aí no meu canal. Quem quiser pegar já pode pegar lá, tá bom gente? E vamos preparar aqui. Vou limpar ele e mostro para vocês. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Vou colocar também batata e cenoura nesse frango, tá? E deixa eu tirar daqui esses temperos, que são os temperos que eu vou usar, mas daí eu mostro a vocês quando eu estiver temperando. Porque eu quero passar essa panela que está com água do limão para cá, que é para eu ir colocando o frango ali dentro. Já quero pedir aqui a você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigada. Ao assistir meus vídeos, gente, deixe o like, para assim você estar ajudando o meu canal, tá bom? Olha que frango bonito. Espero que esse improviso aqui não caia, viu gente? Que eu fiz mesmo para improvisar mesmo. Mas eu acredito que não vai cair. Eu vou cortando ele e vou deixando aqui no cantinho. É mais fácil para ir limpando. Aqui, ó. Vou baixar mais aqui um pouco para vocês verem melhor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Fiz aqui o primeiro passo, ó, aí agora, aqui gente, agora eu vou limpar, né, por parte, pra colocar naquela água do limão, que eu mostrei pra vocês aqui no início do vídeo, tá bom? Gente, eu já cortei aqui todo o frango, vou lavar e colocar naquela água do limão, que eu mostrei pra vocês, né? Vou lhe comprar essas galinhas novas, é que você pode escolher, né, e ver como é que tá a carne. É muito interessante. Gente, eu já lavei aqui, ó, vou deixar aqui uns 20 minutos dentro do limão, tá? Que é pra tirar aquele cheirinho que o frango tem, tá bom? E eu mostro pra vocês assim que eu lavar e quando eu for temperar, eu já vou mostrar pra vocês. Pronto, já lavei, aqui ó, bem lavadinha, cheirinho gostoso de limão, tá vendo? E agora vamos pra o próximo passo, que eu vou temperar já, levando pra o fogo, gente. Hoje eu não vou deixar de um dia pro outro, não. Gente, aqui eu vou colocar um pouco de óleo, pra refogar aqui o alho e a cebola. Aqui eu uso bastante alho, tá? E aqui eu vou colocar a galinha. Eu coloquei nessa panela grande, pra poder ficar com espaço pra... Colocar tudo aqui dentro. Batata, cenoura, tudo. Colocar a cebola. Tentando fazer o máximo explicado pra... Pra vocês entenderem melhor. Pronto. Enquanto essa cebola doura, que eu não vou deixar dourar, eu vou trazer o frango já pra eu ir colocando. Eu também não vou colocar o frango todo. Olha o carinho. Coloca o frango na panela com muito carinho. Vocês viram, né? Eu vou colocar o frango na panela com muito carinho. Coloca mais. Gente, eu amo cozinhar. Eu sou fã de cozinha. Sou fã de cozinha. E aqui os pés. Esses pés só eu como. A minha pele agradece, né? Porque... É uma parte do frango rica em... Colágeno. Olha o tamanho desse fígado. Olha. Pronto. Colocar essa daí. E agora... Eu vou acrescentando aqui os temperos aos poucos. Pouco de sal. Isso aqui pode colocar já a gosto, gente. Porque... Pra ir pegando na carne, né? Porque galinha em soça ninguém merece. Gente... Colocar um pouco do tempero baiano. Tá? Esse temperinho aqui mágico. Eu digo que é um tempero mágico. Minha gente, vocês não tem ideia do cheiro. Que esse tempero deixa na comida o cheiro e o gosto. Agora não pode usar muito, tá? Porque ele é um tempero bem concentrado. E por ser um tempero bem concentrado, tem que usar com cuidado pra não... Pra comida não ficar muito temperada. Que eu vou botar também esse colorau todo. Porque... Eu não gosto de frango branco. Aqui, ó. Coentro. Vamos bater aí pra tirar o resto. Aqui, ó. Aqui, ó. Pimentão. Eu já deixei tudo picadinho pra adiantar aqui no vídeo. E tomate. E o meu querido vinagre. Que eu uso bastante, como vocês viram aqui. Eu uso muito vinagre. E agora eu vou dar uma misturada. Só que eu vou pegar outra colher. Porque essa aqui, ela é um pouco mole. Nossa, gente. Que cheiro gostoso. Eu ainda vou comprar uma colher de silicone, tá? Pra não tá esse raspa-raspa na panela, que eu não gosto. Eu falo aí, meu marido. Ah, mas esse é normal. Mas é um raspa-raspa chato, né, gente? Olha que bonito, gente. Vou dizer a vocês, né? Porque soube que tá fazendo, não. Mas tá uma delícia. Olha a cor da pele desse frango. Bem amarelinha. Pronto. Gente, deixa eu dizer a vocês aqui também. Vocês estão vendo essa quantidade de frango aqui? Eu não vou colocar água, tá? Ela vai cozinhar aqui. Primeiro eu vou deixar ela refogar. No fogo baixinho, como ela está aqui. Fogo baixo. Vou tampar. Eu já vou colocar... É... Cenoura e a batata. Por que eu vou colocar agora? Porque são verduras duras. A batata, ela cozinha mais rápido, mas a cenoura, ela é bem durinha. Então, como eu não vou botar água, vai ficar aqui, ó. No vaporzinho. Depois eu dou uma misturada e mostro pra vocês o resultado. Tá bom? Até já. Gente, ó. Aquela refogadinha básica. Tá vendo, gente? Não se preocupe com a água. Olha, vai gerar tanto molho aqui. Tanto molho. Isso aí não tem ideia. Agora eu vou dar uma misturada pra o tempero pegar nas verduras, né? Que é na batata e na cenoura. Ó, aqui ele vai cozinhando com essa aguinha, que é o molho das verduras. Principalmente cebola. Ó, ela não gruda. Tá vendo? Olha que galinha bonita. Com esse pezinho embaixo, que tem que cozinhar bastante. Vai ser bem cozido, ó. Gente, mostrando aqui, ó, o resultado desse frango. Olha a cara desse frango. Olha que lindeza. Lembrando que eu não coloquei água aqui, tá, gente? Deixa eu aproximar mais aqui esse negócio. Pra vocês verem melhor. Olha isso. Eu já vou tirar. Já tá cozido. E vou deixar aqui esse molhinho aqui. Delicioso. Você pode tá aí colocando na sua comidinha. O sabor, então, nem se fala. Gente, tá demais. Espero que vocês gostem, tá? Se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Olha também esse fígado. As batatas ficaram toda inteira, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui de volta. As batatas tudo inteirinha. E é isso, gente. Faço o vídeo com muito amor, muito prazer pra vocês. Tá bom? Muito carinho. Eu não deixo cozinhar demais. Porque a carne se desmancha toda. E a galinha é muito nova. Então, tá ótimo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.